Música Nesta quarta-feira, 10 de setembro, foi o primeiro dia da palestra Memórias de Mulheres e Migração Representações da Problemática da Ideia de Movimento, Êxodo, Migração e Exílio Aspectos Críticos e Metodológicos Com a professora Nora Delicaz Giraldi, que é professora emérita da Universidade de Lili 3 E agora vamos conversar com ela para saber um pouquinho mais dessa palestra Muito obrigada por falar com nós Queria primeiro saber o que é essa palestra, o que é o mais importante É o estudo dos sujeitos migrantes, da migração como tema fundamental, atual, mas também de todas as épocas A migração ou o desplazamento é a característica mais comum de todos os seres humanos É o que nos diferencia dos árbores, por exemplo Mas é verdade que na actualidade, o desplazamento, a migração por distintas razões políticas, económicas, sociais Se a convertido em uma clave para compreender a sociedade de hoje E poderíamos plantearnos uma cartografia diferente do mundo Se mirarmos as líneas que atraviesam os migrantes E a intensidade das migraciones, através dos océanos, através dos descontinentes Em distintas áreas do mesmo país, em interiores, migrações interiores Estamos frente a um movimento constante de populações Que levaria a construir, como eu disse, novos mapas, novas cartografias Se tivéssemos em conta isso A palestra continua amanhã, quinta-feira, dois horários, entre nove e meia e até meia e meia E depois segue entre duas e meia às quatro horas da tarde no auditório do Instituto de Psicologia, que é do FRJ Então, amanhã, o que temos aí na palestra? Mañana de amanhã vamos seguir falando de sujeto migrante através da literatura Minha especialidade é a literatura Mas eu estou acostumbrada a trabalhar desde há muito tempo em interdisciplinaridade É assim que eu conheço a Inácia Dávila e ao Grupo de Psicologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro E é nesse marco, nessa perspectiva de interdisciplinaridade que elas me invitaram para falar De sujeto migrante na literatura Então, vou falar de escritores americanos Que han tenido que emigrar por distintas razões Exiliados políticos Debido a as dictaduras do Cono Sur, nos anos 80 Gente que se temido que desplazar também na língua É a dizer, que han tenido que deixar a língua de origem para escrever em outra língua Gente que empezou a escrever na cárcel Como uma maneira de salvarse E que depois segue escrevendo sobre a cárcel Com a memória da cárcel Fora da cárcel E já em exilio E sobre esses temas vamos falar amanhã Por que ele veio ao Brasil? Qual é a razão de ele vir? Brasil é um país que é muito dinâmico Que se move muito Que tem um nível de investigação em ciências humanas e sociais muito alto Que tem vinculações com vários países do mundo e em particular com França Muito importantes e é nesse marco e em relações que temos tenido desde hace muitos anos Com a Universidade Federal de Rio de Janeiro Que a Universidade de Líl tem com a Universidade de Rio de Janeiro Que estou aqui É um intercambio Também temos recebido colegas brasileiras de esta universidade em Líl E é uma maneira de não quedarse encaixar Fizados em um só Uma só mirada do mundo Eu disse hoje de amanhã Que para mim não existem mais as periferias Em este mundo globalizado E sobre todo na investigação Deberíamos considerarmos todos no mesmo nível Não falar de lá e de cá Sino de uma investigação que se faz Desde distintas perspectivas Com distintos interesses Mas ao mesmo nível Hoje em todo o mundo Muito obrigada, professor Muito obrigada Obrigada Torve Glinski para o TJFRJ